Beleza, 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 Benedito! Vamos à nossa aula aí via WhatsApp, beleza? E você que não faz aula aí, quer fazer aula, se liga aí, hein? Meu WhatsApp é 11 947282488. Beleza, Benedito? Vou estar divulgando esse vídeo aqui nas redes sociais aí pra rapaziada também poder fazer aula igual você faz aí particular. Beleza? Vamos lá, vou tocar a música primeiramente e depois vou estar explicando, beleza, Benedito? Vamos lá, Jurema, né? Fundos do Quintal. Eu falei que a Jurema, Jurema cagou pra lá no Xingu, morena serpente do olho azul, largou minha otentoria sul, foi pra zona sul. Que pena que as pernas do meu coca, puxaram que nem maracujá, puxar disse popó de guaraná, curti quarentena pra me curar, Rezei pra tupã e bati com fé, tacabi na mão, mas cheguei a pé, a ingrata cunha perguntou qual é, já tem outro pajé. Valeu o safari, valeu a unir, gastei todo o meu tupi guarani, Jurema cagou pra nem tava aí pra me ouvir. Vida, Jurema! A música já foi, nem doeu, é isso aí, facinho, facinho. Então vamos para a explicação aqui, sequência de Fá maior aí, ó. Preparação. Jurema cagou pra lá no Xingu. Fá, Ré com sétimo, em vez de você vir com o Sol menor, vai vir com o Sol com sétimo, décima terceira, depois a quinta aumentada, hein? Depois vem o Sol menor, Dó com sétimo e a passagem, ó. É isso aí, então vamos lá, ó. Eu falei que a Jurema, Jurema acabou calando o Xingu, morena serpente do olho azul, largou minha oitentura e a sul, foi pra zona sul. A mesma coisa, que pena que as penas do meu compai, puxaram que nem maracujá, puxar de cipó, pó de guaraná, pra curar, linda Jurema. Só que na segunda parte já vem a subida. Pra curtir quarentena, lembra na letra aqui, né? Curtir quarentena pra me curar, a subida de Fá, Dó menor, Fá. Aí vem o Si meia diminuta, certo? Si bemol menor com sexta, pode fazer um Lá menor. Ré com sétima, aí vem a sequência normal. Sol com sétima ou Sol menor, Dó com sétima e Fá maior, beleza? Aí, ó. Curtir quarentena pra me curar, rezei pra Tupã e bati com fé. Taca-pi na mão, mas cheguei a pé. Aí o Atacunha perguntou qual subido, já tem outro pajé. Valeu, Saquari, valeu, Raoni. Gastei todo meu Tupi-Guarani. Jurema, Cabocá, nem tava aí pra me ouvir. Laralá, láiala, 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 láiala. subindo aí vai pra sol maior finalzinho, beleza? tenta tirar aí qualquer coisa me dá um toque aí, beleza? valeu, abraço se você quiser fazer essas aulas aí manda um whatsapp pra mim 947282488 valeu, valeu